Outro Soul Fighter. Espero que tenha aperfeiçoado seu poder. Falhar em um palco desses seria uma lástima. Você está ligada a mim, Isolde. O Olho desejou isso. Logo você será esquecida, Lux. Espero que isso lhe traga conforto. Outro sacrifício. Sua oferenda ao Olho foi notada, árvore. Combo Breaker. Ela está comigo. É tudo, meu. Tudo. Desculpe. Força do hábito. Sinto sua alma. Tanto poder desperdiçado em um ser lamentável. Tenha cuidado, desafiante. As regras do torneio não se aplicam aqui. Você a viu, Pike. Minha, Isolde. Me diga onde ela está. Polho, conceda-me seu poder. Devolva-me ao meu amor. Só um cumbinho de iniciante. Ah! Por que não funcionou? O poder da alma corre em mim. Ah! A chama do espírito caído, concedida a mim pelo olho. Eles serão minhas marionetes. Eles lutarão por mim. Minha! As almas chegam em massa para lutar pela minha aprovação. Pelo meu prêmio. Pelo meu... amor. Ah, Nafiri. Te deram a força de um deus. Quero ver você usá-la. Clash! Você! Acha que vale o desejo de sua alma? Pancada estilhaçada! Guie minha espada! A promessa do olho confunde juízo de todos os lutadores. Mas minha visão é clara. Um passo mais perto de acabar com o sofrimento dela. O olho me deu um poder sem igual. Mas esse poder todo não significa nada sem ela. Para todos verem. Sua sabedoria agora é minha, Golem. Assim diz o olho. Não sinto pena dos que lutam abaixo de mim. Suas almas são uma troca justa pelo espetáculo. Volte quando sua alma realmente tiver despertado. Essas terras seriam um bom local para um torneio. Samira! Nenhum treinamento prepara para o acerto de contas. O olho vai acabar com você. Você perdeu! Não olhe para mim. Este olho, brazonado em meu peito, olhará de volta. Cada luta, cada sacrifício é por você, Isolde. As feras desta selva. Um teste simples para uma alma despertada. O retorno do século começa... Agora! Guie-me, meu amor. Todas as almas do mundo por ela. Mesmo em terras além da nossa, nossas almas não podem se separar. Repita comigo. Eu nunca mais vou enfrentar o olho. Essas almas miseráveis lutam apenas por si. Eu luto por ela. Viego entrou na arena. Ah! Um desafiante se aproxima. Hã! Golpe certeiro! Ela voltou para mim. Minha alma gêmea. Logo, ela não será mais uma sombra. Eu já vi todas essas técnicas. Nenhuma me impressionou. Você chama isso de entrada? Patético. Que comece a luta! Uma alma roubada por ela. Benfeitor sem face. Anfitrião impiedoso. Alma destruída. Amuletos caros demais. Ainda assim, podem ser úteis. Nã! Na minha terra não há espaço para feras sem alma. Esta trégua é temporária. Ela terá mil almas antes que eu descanse. Golem, você foi um sacrifício digno. Avance, Zolde! Ele chamou a mim, o deus de um olho só. Eu fui o único escolhido. Somente um fracassado abandona seu coração. Chaco, meu velho amigo. Sua traição é previsível. Curve-se ao olho. Curve-se a mim. Um oponente. Eu impunho minha espada em seu nome, Zolde. Eu aprendi as técnicas dos meus adversários. Não demorou muito. Você chamou minha atenção. Venha, teste sua habilidade. Seu monumento desmorona. Como deveria? A glória na arena desvanece. O amor é eterno. Zolde está despedaçada. Mas eu... Eu posso consertá-la. Nada resiste à minha força. O olho anseia. Somos parecidos, Evelyn. Sujeitos a um mundo insensível. Mas com a chance de fazer a diferença. Atenção! Nenhuma regra diz que o anfitrião não pode entrar no torneio. Ajudem! Foi a beleza dela que me despertou. Não o olho. Ela! Foco! Punhalada estilhaçada! Com toda a força dela! Você é o vento e minhas asas! Ouvi a música de Isolde. Nossa música! Um registro do nosso tempo difícil. Sua alma foi um presente, Evelyn. Você não era digna de empunhá-la. Seus músculos não disforçam a criança petulante que você é, Seth. Meu coração é pesado, mas minha alma, minha alma está em chamas! Não posso ser parado. Não até que se consuma o ato. Admiro sua teatralidade, Jim. De um lutador para outro. Boa sorte. Ataque, Isolde! Você não me assusta, criatura. O olho me mostrou o que é medo de verdade. Minha alma se torna mais forte. O poder é meu! Eu olhei nos olhos dela e vi o amor eterno. O olho profetizou que iríamos lutar, Samira. Não pensei que lutaríamos juntos. Por ela! Minha! Imprestável! Torres são boas para classificação e mais nada. Hata! Não vou desperdiçar a dádiva do olho. Vamos dar um show! Você se meteu em coisas que não entendia, Gwen. A vida e a morte são um jogo de Deus. Forjado pela derrota. Moderado pelo olho. Rumo ao desconhecido, Isolde. Antes lá com você do que aqui sozinho. Acabou! Ela está aqui, mas ainda sinto sua falta. Por quê? Defende essa! Você olhou para mim? Como se atreve? Feche seus olhos! Ha! Isolde exige isso. Deixou uma vida de riquezas para trás, Lux. O que tinha na cabeça? Previsível! Nuvem do olho! Um portal para a segurança. Apenas uma das vantagens do olho. O olho me mostrou o futuro. Você não estava nele. Narrador! Se anunciar minha retirada, acabará ficando sem emprego. Vocês montaram uma lojinha legal. Eu montei um império. Eu não sirvo ao olho. Sou igual ao Deus. O desejo de sua alma, comparado ao meu, insignificante. Vá para casa, Seth. Seja um homem de família. Ah, parece que conseguimos um confronto real. Cada batalha travada em meu solo sagrado. Um sacrifício involuntário a um deus adormecido. Ah! As terras do além não podem deter sua verdadeira alma. Ela me espera, enquanto minhas horas torturantes passam. A primeira de muitas em nome dela. Nossas almas, finalmente reunidas. Destruidor de corações. Finge de morta. Esperteza é uma ferramenta de covardes. Tente melhorar. Que vergonha, Jim. Seu sadismo sem direção. Seu desempenho medíocre. Ah! Por que o poder só deve ser dado a quem o merece? Justiça? Desculpa dos fracos. A promessa do olho foi cumprida. E Zoldi voltará pra mim. Me provocando? Guarde suas palavras para rendição. Dragão? Não! Só uma marionete balançando em suas cordas. Eu a vejo quando fecho os olhos. Esta alma diante de mim. Uma memória atormentada. Estou chegando! Impecável! O olho exige e assim eu volto. Não se vê nada. O olho provê aqueles que o servem de verdade. Ha ha! Criaturas sem alma não passam de forragem para o olho. Um dragão não é páreo para o olho. Volte para o além. Nem todos deveriam retornar. K.O. K.O. Seu fracasso. Tudo faz parte do plano do olho, Chaco. Fatality. Samira, você morreu sem medo. Admirável. Hrgh! Não tem nada para mim nessa arena. Nada. Eu não tinha forças além da força que encontrei nela. Fora desse patamar e da luta. Eu criei tudo por você, Isolde. O torneio em todo o seu esplendor. Apenas um caminho para o nosso reencontro. As riquezas do meu torneio, os lucros do mundo, não servem de nada a um homem sem alma. Ha ha! Você poderia tê-la salvado, Gwen. Se você estivesse viva quando ela se perdeu, poderia ter salvado, meu amor. Amém. Amém. Amém.